Paz, em busca de paz Espelho meu Quem é você? Lá, em busca de lá Corpo meu Sangra porque Sonho acordada Danço na sacada Conto uma piada Vivo perturbada Perdida entre as estradas O que eu vou fazer? Estou tão cansada De cortar minhas próprias asas De me sentir tão culpada De só ver as minhas falhas Estou tão cansada De cortar minhas próprias asas De me sentir tão culpada De calar A minha voz A minha voz De cortar minhas próprias asas De cortar minhas próprias asas Obrigado.